Olá a todos! Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no Entre Elas, um papo entre nós, mulheres, e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E nessa edição de hoje, nós vamos falar sobre Débora. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda e entoa um cântico. Por Juízes 5.12. Débora, né? Quem foi Débora? Débora foi uma mulher levantada por Deus na época de Juízes, uma época muito complicada para o povo de Israel, onde o povo estava constantemente afastado dos caminhos do Senhor. Deus levanta essa mulher. E essa mulher, ela fez papel de juíza, de profeta, de guerreira. Ela guiou o povo de Israel nesse período extremamente difícil. E Débora possuía características que toda mulher deve ter. Intimidade com Deus, coragem e ousadia. Será que Deus ainda levanta mulheres como Débora nos tempos de hoje para serem usadas por Ele poderosamente? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje com uma convidada muito especial, que é a Sandra. Sandra Azevedo, seja bem-vinda. Sandra. Obrigada. A Sandra é aqui da Assembleia de Deus Caratinga, do Tempo Central, ministra de louvor. E é uma mulher muito forte, muito ousada, com muita intimidade com o Senhor. E ninguém me dá do que ela para a gente falar sobre Débora. Débora, né, Sandra? As Déboras dos dias de hoje, né? As Déboras, né? Tem uma amiga que fala que Débora, naquele tempo, Débora tinha um escritório. Ela fala assim, gente, vocês lembram? Débora tinha um escritório. Ela tinha a casa dela, mas ela tinha um escritório, porque ela atendia debaixo da palmeira, né? Isso. Uma mulher com muita intimidade com Deus, né? Um exemplo para nós. Aliás, uma das personagens que eu mais admiro, admiro todas, mas Débora inspira. Inspira. Você pensa num tempo, né, que não se achou um homem, né, capaz de... Guiar o povo. É, a mensagem ali, daquele trecho ali, um tempo muito conturbado, né? O povo sendo perseguido, afrontado durante 20 anos, por Jabim, né? Então, Deus levanta uma mulher e ela se dispõe. O mais bonito é que o Senhor chama e ela se dispõe. Isso, Andra. Eu acho muito interessante. Débora, né, ela tinha a casa dela, mas ela atendia a fazer esse papel de juízo debaixo dessa árvore, dessa palmeira. Eu acho isso tão interessante, essa separação. Sim, é porque nós precisamos servir ao Senhor e ter tempo, né? Ter tempo para a nossa casa, o tempo para fazer a obra do Senhor, sem deixar a casa em prejuízo. Sem descuidar. Sem descuidar da casa e fazer a obra do Senhor o tempo todo. Não importa onde, ainda que seja debaixo de uma palmeira. Ainda que o escritório seja debaixo de uma palmeira. Mas fazer, fazer com a ousadia. E ela era, né? Ela era uma mulher muito ousada para o tempo dela. Em um tempo que as mulheres não ocupavam, aliás, foi a única mulher que ocupou uma posição de liderança em Israel, a primeira e única, né? Que ocupou essa liderança e levando Israel a uma vitória maravilhosa, né? Isso, que é ser uma mulher empoderada, né? Empoderada, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Isso é o verdadeiro significado de uma mulher empoderada. Ser cheia do Espírito Santo, isso mesmo. Também acho, né? Interessante que eu vejo em Débora, eu amo a intimidade dela com Deus. Muita, né? Muita intimidade. E sabendo ela que Deus, quando dá uma ordem, quando Ele fala, vai, você pode ir. É garantido. Ainda que pareça que não vai ter jeito. Ainda que pareça que não, você vai perder, porque o adversário é mais forte, Ele é maior do que você, né? E realmente, os adversários deles eram maiores do que eles, eram mais fortes. Eles estavam em cavalos de ferro. De ferro. Aquilo era assim, era como se diz, era o top do militarismo naquela época. Então, tinham tudo para perder? Tinham, talvez, tudo para perder. Mas, quando Débora disse para Baraque que era para descer e pelejar, que a vitória já era dele, ela não hesitou, ela confiou no Senhor. O Baraque hesitou um pouquinho, tanto é. Eu não acho nem que ele tenha sido covarde. Também não. Mas eu acho, até mesmo porque ele não estaria na posição dele, se ele fosse covarde. Medozinho só, né? Se ele fosse um covarde, não. Mas, eu entendo que quando ele vê os carros e no canto de Débora fala sobre o barulho que eles faziam para ela. Aquilo, aquilo dava medo. Eram carros de ferro, eram 900 carros de ferro. Que assusta, né? Um povo que já estava desacostumado de batalhas. Um povo que já não vivia mais ali em pelejas, em batalhas, em conflitos. Ver um exército poderoso como esse, que Jabin mandou contra eles, é muito complicado. Então, eu não acho que ele foi covarde. Mas, e ao mesmo tempo, ele atestando que ele não foi covarde, que ele colocou Débora. Falou, não, se você for, eu for. Quer dizer, ele sabia quem era Débora. Quem era Débora. Ele sabia que mulher era aquela. Ele sabia da intimidade que ela tinha com Deus. Eu acredito que o que faltou nele foi essa intimidade. Essa intimidade. Essa intimidade. Um pouco de ousadia também não, né? Também, um pouco de ousadia. Porque a Débora, a Débora tinha tudo ali embutido nela, né? Duas mulheres, né? Débora. Uma mulher fantástica, né? Política. Ela só tinha liderança política, guerreira, liderança religiosa. Estava tudo sobre ela. E ela conseguia dar conta de tudo e dava conta do lar também, da casa. E, Sandra, e nos dias de hoje, como é ser Débora nos dias de hoje? Vamos trazer Débora para a modernidade dos dias atuais? Vendo Débora hoje, a luta continua a mesma. O povo continua sendo oprimido da mesma forma. E nós precisamos, como Déboras, são tantas Déboras espalhadas, ter essa ousadia, essa intimidade com Deus. A base é a intimidade, a obediência, a palavra dEle. Porque se nós, porque não adianta você ser valente, você ser ousada, se você não estiver dentro da vontade, no centro da vontade de Deus. É aquele momento que o Senhor manda avançar, que o Senhor manda calar, que o Senhor manda parar. E você saber ouvir a voz do Senhor e colocar aquilo em prática. Se é para ir, você vai. Se é para ficar quieto, você fica. É ser obediente. É escutar a voz do Senhor. Ter esse discernimento. Ter o discernimento nos dias de hoje. Temos mulheres valentes, temos, em todas as áreas. E mulheres com capacidade tremenda para desenvolver e ser verdadeiras mulheres de Deus na face dessa terra. E para ocupar grandes cargos, bem como mulheres que não ocupam grandes cargos, mas tem lá a sua intimidade dentro do seu lar. A sua intimidade, a intimidade com Deus é a base. Conhecer o Senhor como Ele é. Viver com Ele, estar com Ele, ouvir a voz dEle. Estar em casa e poder ouvir a voz do Senhor. E são as débaras de hoje. As débaras de hoje que estão em casa, que estão trabalhando fora, também estão lutando dentro de casa. Mulheres que estão cuidando da casa, que estão trabalhando para o Senhor, que trabalham fora de casa. Mil e uma funções, né? Mil e uma funções, mas continuam valentes e fortes. E fortes. E... Débora foi profeta. Sim. Sim. E falando dessa intimidade. Como Débora foi profeta, nos dias de hoje ainda temos mulheres que falam com Deus, profetas? Muitas mulheres que são usadas no dom profético, dom de profecias. Temos muitas, muitas mulheres de Deus. De Deus mesmo, né? De Deus mesmo. A gente precisa só ter o discernimento. Só precisa ter o discernimento, os que estão recebendo essas profecias, ter o discernimento, se são ou não são de Deus. Mas que essas débaras estão por aí, estão, ixi, são muitas, muitas débaras. E você acha, assim, que todas nós, buscando essa intimidade, todas podemos ser débaras, podemos ser profetas? Eu acredito que buscando a intimidade, Deus vai te conduzir dentro do dom que Ele quer te usar. Talvez você não seja... A profeta. A profeta. Mas o Senhor vai revelar em você um outro dom. De mestre. No qual você vai ser útil na obra dEle. Conselheira como Débora. Sim, conselheira. Guerreira, mulheres que vão à luta mesmo. Nós temos tantas mulheres na política, nós temos tantas mulheres juízas. À frente de grandes... É, à frente de grandes negócios, grandes empresas. Como eu disse, temos mulheres muito simples também, que ficam dentro da casa, dentro do lar. Mas nós podemos medir o valor de um, o valor da outra não. É a intimidade com Deus. É isso, é Deus que sabe, porque é com Ele que elas se relacionam. Né? É de ouvir o chamado. Às vezes Deus te quer dentro do seu lar, porque ali você vai preparar os seus filhos, o seu marido... É o nosso maior campo missionário, é dentro do nosso lar, na nossa casa. É também respeitar a escolha da outra Débora, né? Da outra mulher. Porque se nós não conseguimos ser profetas dentro de casa, não seremos fora. Nunca. Se não conseguirmos ser missionárias e ganhar vidas dentro do nosso lar, nós não vamos ser fora. Então a base é a nossa casa. A intimidade com Deus, ela não começa lá debaixo da palmeira. Ela começa dentro de casa. Lá dentro do seu quarto. Lá dentro do meu quarto, no meu secreto. No seu secreto. Você vai para a palmeira, é depois. Quando Ele já está, quando essa intimidade, dentro dessa intimidade, Ele vai te dizendo o caminho que você tem que tomar. É muito interessante, eu acho fantástico, eu volto a falar, acho fantástico a história da palmeira, de ela atender o povo debaixo da árvore. Acho fantástico, Sandra, assim, essa separação, sabe? Não separando Deus, mas essa separação de funções. E interessante que ela ficou no meio do caminho, né? É. Entre Betel e... E... Ramar. Ramar. Ficou bem no meio, né? Do caminho ali. Debaixo da palmeira. Não é muito legal isso, assim? É lindo. Essa separação de funções. É. Inclusive você falando aí dela ser profeta e atender debaixo de uma palmeira, né? Ela atendia todo o povo. Acredito que não era fácil. Não era fácil. Não era só a igreja local. Não era só... Não era só o povo. Pois é. Era muito. E eram, assim, muitas as questões que eram levadas para ela, eram diversas. E diz a palavra que mesmo depois da vitória, ela continuou por mais 40 anos ali. Né? Então, a mulher de fibra, convicta do chamado dela. Muita... Quando eu vejo debaixo, eu vejo muita convicção do chamado dela para servir. Para servir. Porque quando nós olhamos debaixo, nós podemos... Nossa, uma mulher guerreira. Mas nada mais é do que uma serva do Deus Altíssimo. E quando você fala serva, volta naquele início que você falou, obediência. Obediência. Parece que ela não tinha medo, né? Não. Se o Senhor falou, assim será. E pronto. Seja para viver ou seja para morrer, assim será. É Ele que está falando. É o melhor. É o melhor. Né? Sandra, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para falar mais um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta, voltamos para o segundo bloco do Entre Elas. Nós estamos aqui com a irmã Sandra e falando de Débora, da juíza Débora, da profetisa Débora, da guerreira Débora e das Déboras da atualidade. Música Música E um dos cargos da Débora, ela é conselheira, ali debaixo daquela palmeira, como você diz, entre Ramai e Betel. Ela aconselhava, recebia o povo e aconselhava sobre as questões. E a minha pergunta é, essa outra característica dela de conselheira. Existem hoje mulheres nas igrejas, nas sociedades confiáveis para esse cargo? Porque hoje o conselho, né? Se você não estiver muito orientado por Deus, é muito complicado. Sim, muito complicado. Mas temos sim, mulheres. É importante a gente observar, porque a vida da gente, a gente não expõe. Na verdade, a maior exposição da nossa vida é lá no nosso quarto com o Senhor. É ali que você derrama tudo perante o Senhor. Mas se há em você uma necessidade de buscar algum conselho, peça a direção do Senhor. Peça a direção do Senhor. E com certeza o Senhor vai levar essa mulher e vai te mostrar quem é essa mulher que pode te ouvir. E que seja uma mulher de confiança para você desabafar. Mas nós temos mulheres de muito valor, sim, no nosso meio. E só de você ouvir? E eu aqui com você falando, eu tenho condição, sim, de citar algumas, eu não vou falar. Mas mulheres de confiança, verdadeiras mães, né? Porque Débora foi chamada mãe da nação. Nós temos, por exemplo, na nossa congregação, mães congregacionais. Nós temos, né? Nós passamos aí no fim de semana, dia das mães, sim, né? E não se pode jamais esquecer das mães espirituais. Nós temos essas mulheres, sim, dentro das nossas igrejas, né? Pessoas que carregam verdadeiramente, que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e que são conselheias no nosso meio. A gente chama de mães espirituais, mães de coração. Mães de coração. Mas são todas mães. São mães, são mães que nos carregam, que mães que geram. Que geram. Que geram. Verdadeiramente geram filhos, mas não filhos carnais, filhos espirituais para a glória e para o reino de Deus. Temos muitas. Temos muitas, mas posso citar algumas aqui que eu pessoalmente considero uma mãe espiritual. Eu acho que todas nós, só de a gente ver a vida de algumas mulheres, nós sabemos quem são essas mulheres. Sim. As quais podemos buscar. Sim, elas são bem identificadas no nosso meio. São bem identificadas no nosso meio. Se você pertence a outra igreja, a outro lugar que você convive, você consegue identificar. O que define essa mulher? Primeiro, intimidade dela com Deus. Não tem como falsificar essa intimidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a discernir isso. Não tem como haver engano na casa de Deus, havendo liberdade do Espírito Santo. Não tem como nós sermos enganados, havendo em nós a liberdade do Espírito Santo agir em nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente pode, nós podemos observar nessas mulheres, é a intimidade. Você viu que tem intimidade com Deus e você observa pela vida dela, o testemunho que ela dá. E quando você fala de testemunho, é o comportamento. É o comportamento. Uma mulher que não sai falando, não sai atropelando em palavras. Ela é sensata. Fala de forma sensata, de forma sábia. Observando sempre a palavra de Deus. Sempre com base na palavra de Deus. Então, não tem como essa mulher não ser uma mulher, uma mãe. Uma mãe. Sandra, nesse tempo, então, Deus usou um homem para auxiliar Débora. Débora chamou Baraque e Baraque iria à frente, à luta. E isso não era comum. De forma alguma, os homens sempre tiveram a liderança. Naquela época, a nenência apresentava ali o papel de uma mulher, sempre os homens. E Deus, não, nessa época era Débora. E tem uma mensagem nas entrelinhas para as mulheres nessa história? Sim, eu acredito, sim. Naquele tempo, realmente, nós não sabemos como que foi essa ascensão de Débora, esse chamado de Débora. Nós sabemos que ela estava lá atendendo, né? E sabemos que o Senhor mandou ela... Ela mandou chamar Baraque, entregou para ele a vitória, né? Sobre o general do exército de Jabim. Cícera. A Cícera. Então, ali, naquele momento ali, não era comum mesmo, em Israel. Eu acredito que nós vamos saber como que foi essa aceitação, como que foi uma mulher ser juíza sobre uma nação. Uma nação que... Um povo, na verdade, que não era o costume de uma mulher assumir uma liderança. E ela não houve rejeição, pelo menos não há registro de rejeição, né? Até mesmo porque o povo estava sendo tão oprimido... O povo estava... Que eles precisavam ouvir a voz de Deus. O povo também, naquela época, desviava muito do Senhor, né? O povo desviou do Senhor. O tempo todo eles caíam. É. E diz que fez novamente o que não agradava o Senhor. Levantavam o juiz quando eles arrependiam. O juiz morria e eles pecavam tudo de novo. Era essa mesma... Como que eu falo, Sandra? Oscilava. Oscilava. Oscilava a adoração. E era a mesma coisa. E Deus levanta uma mulher firme nessa adoração, né? Ela foi levantada num tempo em que eles estavam distantes, eles estavam sendo oprimidos, né? Até que eles clamaram e pediram socorro, né? E Deus mandou o socorro, né? Uma vitória que tinha nada, poderia não acontecer para Israel, mas Deus colocou a vitória na mão de Baraque, né? E nos tempos de hoje, né, como você perguntou, pode uma mulher, né, ser auxílio, uma mulher auxiliar um homem? Como ela fez com Baraque? Sim. Sim. Com certeza. Mesmo naquele tempo que foi inédito, talvez hoje em alguns lugares seja inédito, mas elas continuam se levantando e auxiliando do mesmo jeito. E esses Baraques podem ter seus próprios maridos? Sim, sim, sim. O nosso pastor, nós estamos aqui é para auxiliar, no nosso lar, nós estamos para auxiliar, né? Ela esteve do lado dele o tempo todo. Ainda que ele não pôde cantar essa vitória, porque Deus entregou a Cícera na mão de uma mulher. Colocou nas mãos de Jael, né? Que também é uma mulher valorosa. Que foi, assim... Porque Baraque falou que só ia, se Débora fosse, aí Deus falou, não, eu... Aí Débora disse, Deus... Vou entregar a vitória na mão de uma mulher e realmente entregou. E interessante também, nós estamos falando de Débora, mas a Jael está muito ligada a Débora. Interessante a gente ver também que o marido de Jael, ele tinha aliança com Jabim. Com Jabim. Automaticamente era contra Israel. Mas ela fez o que era certo, porque ela sabia quem era Deus. Jael. Ela entregou a vitória nas mãos de Baraque. E Jael não era israelita, né? Não. Não, ela não era judia. Não, mas ela sabia e ela viu... E ela, como diz, ela compartilhava com Israel, né? Do mesmo sentimento. Então, ela via a opressão. Eu acredito que ela não concordava com a opressão, ainda que o marido concordasse. Ela foi... Eu vejo Jael um instrumento na mão de Deus. E se vocês, né, o pessoal quiserem, né? Vai lá em Juízo, capítulo 5. Tem um cântico de Débora. Ela fala de Jael. Fala e exalta o nome de Jael. E é lembrado até nos dias de hoje, né? Veja que lindo. Que lindo, né? E assim, quando a gente vai nesses capítulos, estuda sobre essas mulheres, não são muitas as informações, mas as informações são suficientes para a gente ver o valor delas, né? Sim, ver a grandeza do agir de Deus na vida delas. Na vida delas. Sandra, eu vou te fazer uma última pergunta, porque se depender a gente fica aqui, dá para falar horas e horas. Vamos falar de várias mulheres na Bíblia, que são muitas mulheres. Cada uma de uma forma especial. Deus usou de uma forma especial, mas todas se dispuseram. Tinha um coração disposto. Tinha um coração disposto, justamente. O que pode despertar mulheres nos dias atuais? Você acha que está faltando um despertamento? E o que pode despertar essas mulheres para a voz de Deus? Para esse coração disposto nos dias atuais? Porque, às vezes, eu sinto falta, sim, eu vejo pouco corações dispostos realmente. Sim. Eu falo no sentido geral, mas para as mulheres dispostos mesmo. Seja qual for aquilo que Deus colocou. Olha, eu acredito que um coração, ele é trabalhado quando você começa a conhecer o Senhor. Quando você começa a examinar as Escrituras. Porque não tem como você conhecer o Senhor se você não ler. Se você não mergulhar nessa profundidade da Palavra. Não tem como você despertar para a obra do Senhor, para fazer algo para o crescimento do Reino de Deus, se você também não buscar uma intimidade com Deus. Intimidade, nós estamos falando de momentos de oração. Eu não estou falando momentos de oração que você tira três horas para ficar de joelho, não. Porque o orar sem cessar, mulher, mulher trabalha orando. Ela está do instante, né? Mulher cozinha orando, mulher lava orando, cantando louvores ao Senhor. Então, sem essa intimidade, sem conhecer a Deus, não tem como fazer nada para ele. Então, esse despertamento dessas mulheres, ele não vai acontecer dentro dos templos. Mas, ele acontece dentro de casa. Esse despertamento da mulher, ele acontece na intimidade com Deus. É oração e leitura da Palavra Santa. Sim, tirar momentos com o Senhor, consagrar o Senhor a sua vida. Devocionais. E o Senhor vai te colocando ali, e o Senhor vai te direcionando. Ele vai te colocando onde você tem que estar. Ele vai colocando você no lugar que Ele quer que você esteja. E vai ser fácil? Não, em nenhum momento. Ele também nunca disse que ia ser fácil. Nunca disse que seria fácil. E eu acredito também, vendo Débora, que nunca foi fácil. Lógico que não. Mas, havia a persistência de fazer e de cumprir com a vontade de Deus. Não pode desanimar. É porque ser Débora não é fácil, né? Não, ser Débora não é fácil. A responsabilidade é grande? É grande, mas pode ser Débora. Pode ser Débora. Pode ser Débora, pode ser Esther. Cada mulher a seu tempo. Cada mulher com um chamado único. Aqui, se a gente for ver, não foram muitas vezes que Deus incluiu histórias de mulheres em seu livro, né? Não. A gente passa por toda a Bíblia e a gente vê mulheres maravilhosas. Mas, Débora, a gente tem uma história completa dela, igual a gente tem de Raab, quase que completa. E todas as vezes que o Senhor fez, foi para que nós soubéssemos as diretrizes, né? E o chamado de legado que elas deixaram. Os seus valores, exemplos de vida. E o caminho, o caráter para a gente se aprimorar, inspirar, né? Eu acho que é tudo para servir de inspiração. Mulheres como Débora. A Débora é uma das mulheres que eu mais, eu admiro muito. Nossa, como eu admiro. Ela era líder da nação, religiosa, no contato com Deus. Ela era líder da nação como... Política. Como política. Era líder também, agora, como uma militar. Uma militar. E interessante que ela não teve medo. Ela foi até um certo ponto com ele. Falou, agora vai, né? Então, eu admiro muito a força de Débora. Admiro outras mulheres também, estéris. Agora, nós temos estéris. Eu admiro Raab. Raab, fantástico. Foi lindo. O que Raab fez, foi maravilhoso. O que as Marias fizeram em ir até o sepulcro, ungir o corpo de Jesus. Haja visto que as mulheres ficaram até o fim com ele. Foram só as mulheres, tá? Ficaram até o fim. E depois foram ao sepulcro para ungir. O pastor Gilberto falou disso aqui hoje, né? Que coisa linda. Lá no final, quem estava eram as mulheres. As mulheres estavam. Quer dizer, uma mulher, quando abraça uma calma, ela abraça. Ela vai até o fim. Até o fim. Ela vai até o fim. Até o fim. É. Deus deu essa fortaleza para nós. Nós temos aqui entender esse caminho que Deus está propondo para nós andarmos nele. Você vai louvar um pouquinho aquela música. Qual? Sou Esté, sou Débora, sou Ruth. Eu não posso louvar que eu vou assustar o pessoal. Gente, porque a Sandra tem que vir aqui. A gente tem que abusar um pouquinho do louvor, porque ela tem uma voz maravilhosa. Sou Esté, sou estrela que brilha na escuridão. Dócio e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esté, sou Débora, sou Ruth e Noemi. Sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruir. É por aí. É muito linda essa... É verdade. Sou Esté, se vocês quiserem ouvir, né Sandra? Sou Esté, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael. Sou mulher empoderada, cheia do Espírito Santo. Inimigo destruir. Cheia de Deus. E a boa parte, eu escolhi também. Escolheu a boa parte. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Escolher essa boa parte. Estar com o Senhor em todo o tempo. Sandra, e eu quero que você deixe um recado para as mulheres que nos assistem. Deixa a gente encerrar com mais do que uma chave de ouro. O meu recado para as mulheres de hoje é que elas não fiquem intimidadas com a opressão que vem do mundo sobre nós, mulheres. O mundo, na verdade, ele quer ditar sobre nós regras que não são de acordo com a palavra de Deus. O mundo quer impor em nós uma maneira de viver que não condiz, e nós precisamos, nesses dias, verdadeiramente andar na contramão do mundo, como mulher. Eu digo como mulher. O mundo quer impor uma forma de nós sermos. Impõe maneiras de vestir, impõe o corpo perfeito. Querem impor aberturas que o Senhor não aprova. E nós precisamos manter essa sobriedade sobre nós, mantermos, estarmos alinhadas com a palavra de Deus, estarmos alinhadas com o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que mulher é a coluna da casa. E se essa estrutura, e se a estrutura de uma casa, de um prédio, se as colunas não forem bem firmadas, ela vai cair, ela vai derrubar. Então, nós precisamos, em todo o tempo, buscar ao Senhor. Toda e qualquer decisão, buscar ao Senhor. Eu digo que nós, até mesmo na hora que nós estamos cozinhando, o Senhor, nós precisamos do Senhor ali conosco. Até para dar sabor no alimento. Eu acho isso importantíssimo. Então, nos dias de hoje, a mulher, eles têm tentado tirar essa... Eles têm tentado tirar a mulher desse papel, embutindo outros conceitos feministas. Mas que os nossos olhos não estejam nessas afirmações do mundo. Nossos olhos estejam em Cristo. Os olhos das irmãs, os olhos das mulheres estejam em Cristo. Porque é bem verdade, irmãs, que o Senhor está voltando. E nós precisamos entregar a nossa casa. Porque nós vamos dar conta da nossa casa para o Senhor. Então, o recado é esse. Sejamos verdadeiramente débaras, mulheres sábias, ousadas, sim. Mas, acima de tudo, mulheres que têm intimidade com Deus. Amém. Até o próximo, entre elas. Que Deus os abençoe e lembre que vocês são originais. Por isso, vocês têm uma impressão digital única. Originais. Deus criou cada uma original. Obrigada. 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 Obrigada.